Um brinde, ganhei. Um brinde, ganhei. Um salve aí galera, tem um galo ali, daqui a pouco a gente vai fazer uma espécie de fazenda aqui, a gente criar ovos e vender ovo frito, ao invés de vender pastelzinho, coisinhas da rua, né? O galo já tá ali, reservando o nosso ponto principal de venda e temos a expectativa para que no futuro as galinhas vão vir e vão com certeza gerar bons frutos, não. Não, as galinhas não vão gerar bons frutos, eles vão gerar bons ovos, no final santo de ouro, ovo banhado a choquinha. Então, vamos lá.